Música Queridos telespectadores da TV Canção Nova, do sistema Canção Nova de Comunicação, apresados internautas que nos acompanham, a todos vocês, minha saudação nesta segunda-feira, nós estamos já no dia 28 de novembro, terminando mais um mês, o tempo vai, resta-nos um mês e já será ano novo. Pois bem, mais uma vez o convite a viver intensamente o tempo precioso que Deus nos dá. Ontem nós celebramos o primeiro domingo do advento, na igreja é ano novo, é um tempo novo, ano novo na liturgia, é o ano litúrgico formado daqueles tempos grandes que acompanham a história da salvação, é o advento, natal e epifania, depois vem a quaresma e páscoa, depois vem o tempo de Pentecostes, que é o tempo do Espírito Santo, o tempo mais longo ao longo do ano, é o tempo da missão da igreja. Pois bem, primeiro domingo do advento, nos convida a entrarmos logo para viver bem esse tempo litúrgico que é breve, são quatro semanas, neste ano ainda mais o natal vai ser de domingo, então praticamente vão ser só mesmo quatro domingos, não, quatro semanas completas do advento. Portanto, vivamos também bem este tempo precioso, bonito que Deus nos dá, marcado pela esperança, marcado pela certeza do cumprimento das promessas de Deus. E por isso mesmo, este tempo nos convida a caminharmos com firmeza, com perseverança, não pararmos o caminho, não nos perdermos em distrações, para não perder a estrada, quero dizer, não perder a estrada do bem, o caminho do bem na vida, da observância dos mandamentos, ficar na vontade de Deus, aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que edifica e não aquilo que destrói. O advento nos prepara para o natal, é verdade, e aqui atrás de mim, vocês já estão vendo, tem a imagem da Sagrada Família, que é o centro do presépio. Então, eu quero recordar algumas práticas de preparação ao natal, que a igreja nos recomenda. Primeiramente, o tempo do advento deve ser um tempo de oração mais intensa. Nós temos uma bela oração na liturgia do advento, que diz assim, que Deus nos dê a graça de prepararmos vigilantes, vigilantes, o encontro do Senhor, para que quando Ele vier, Ele nos encontre reunidos na oração e cantando os seus louvores. Ele nos encontra na oração e cantando os seus louvores. Oração o que é? A busca desta sintonia com Deus, o diálogo com Deus, mas também, justamente, essa comunhão com Deus que, então, favorece e dá as bases para a oração. A oração mais intensa no tempo do advento. Como é que pode fazer? Reza em família, começa rezando em família, se não tem o costume. Naturalmente, participa da missa, todos os domingos para começar. Mas, de repente, dá para ir mais vezes, até durante a semana, lá na sua paróquia, na sua comunidade. Depois, dá para rezar o terço, um belo modo de se preparar para o Natal. Aqui no centro do terço está também Maria, Jesus, Jesus, Maria e os mistérios da nossa redenção. Por outro lado, a Igreja nos pede para fazermos também um processo de penitência, de conversão. Por isso, é um tempo de revisão de vida também e um tempo para a gente se aproximar da confissão. Preparar-se para o Natal com uma boa confissão, que pode ser feita ao longo do tempo. Não deixar para o último dia, que, de repente, não vai dar certo. Então, durante o tempo do advento, fazer uma boa preparação para a confissão, rever a vida, diante de Deus, pedir perdão e entregar-se à misericórdia de Deus. Mas, também, a Igreja nos convida a que, durante o advento, nós façamos os nossos gestos concretos de participação no trabalho da Igreja, para evangelizar. Trabalho de corresponsabilidade de todos nós, para que o reino de Cristo e de Deus seja anunciado. Chegue a todos. Por isso, a colaboração mais intensa com a vida da Igreja, lá na sua paróquia, lá nas obras de caridade que testemunham a fé, que testemunham o Evangelho. Mas, também, através da campanha para a evangelização, para ajudar a Igreja no Brasil, nas dioceses, em âmbito nacional, a promover aquelas iniciativas necessárias para a evangelização. E, é claro, na sua casa, não deixe de começar a preparar o seu presépio. Pode começar desde logo, naturalmente, não precisa deixá-lo pronto. Eu recomendo que, por exemplo, a manjedoura com o Menino Jesus, isso só se coloque mesmo na vigília do Natal. E, quando o Natal chega, é sinal de que agora o presépio, sim, está completo. É aquele que chegou, o Menino Jesus. Mas, por outro lado, não deixe de fazer novena de Natal, na sua casa, na sua vizinhança. É um tempo tão bonito, que nos traz tantas coisas e nos dá ocasião, também, de muitas iniciativas de solidariedade. Então, está dado o passo. Estamos dentro do Advento, vivamos bem esse tempo. É curto, é rápido, passa logo. Não nos distraiamos, porque é a hora que a gente abre o olho, o Natal já chegou. E façamos aquilo que é necessário fazer. Deus abençoe a todos e, pela intercessão de Santo André Apóstolo, que nós lembraremos no dia 30 de novembro, Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Abertura